Você fala um pouco da morte da Marielle aqui também? Falo, falo, cara. Falo porque 2018 é um ano que, pelo amor de Deus, né? 2018 é o ano em que primeiro ocorre a morte da Marielle, logo em seguida a prisão do Lula. Violência política que matou Marielle. Logo depois a prisão do Lula, depois a facada no Bolsonaro e depois a eleição do Bolsonaro. Então a gente começa 2018 com essa tragédia e o que a Marielle estava fazendo ali estava incomodando a milícia local, né? Eu, como a gente estava falando, eu sou daqueles que não vê envolvimento dos bolsonaros, da família Bolsonaro, envolvimento direto. Você acha que ele tinha mais a perder do que a ganhar naquele momento? Mais a perder. Ele estava num ano eleitoral para presidente e eu não consigo enxergar um motivo prático para a família Bolsonaro tirar a Marielle de cena. Uma eleição presidencial ali para rolar, eleição para senador do Flávio, eleição para deputado do Eduardo por São Paulo, né? A gente tem que lembrar que o Eduardo concorreu por São Paulo, não pelo Rio de Janeiro. O Flávio foi senador pelo Rio de Janeiro, o Bolsonaro presidente pelo país inteiro e o Eduardo o deputado mais votado da história de São Paulo naquele período. Então os amigos ali que foram citados ali na morte da Marielle, alguns milicianos, são porque a família tem amizade com a milícia. Você conhece milicianos, você é amigo de milicianos. Que é amigo de outro miliciano. Que é amigo de outro miliciano, então tá um na boca do outro ali, né? É uma rede. É uma rede, um na boca do outro ali, né? Então, eu, sem ter nenhuma informação extra, fora o que foi divulgado até agora, eu não acredito que existiria um puta ganho do bolsonarismo em tirar a Marielle de cena. Na minha visão, foi um crime local para impedir que ela avançasse sobre as milícias ali na cidade do Rio de Janeiro. Sim, mas que alimentou o bolsonarismo por uma... É aquilo que a gente estava falando, lucraram em cima, quebraram placas, cuspiram na Marielle, né? Então, a família sofre com isso até hoje, né? Que absurdo, né? Você pensar que uma mulher negra foi assassinada daquela maneira, comoveu o país e pra se eleger, o cara quebra a placa com o nome dela. Então, do lado do bolsonarismo, pô, inclusive eu aprendi essa palavra com ele. Tipo, vocês estão falando, não, porque lá na frente o Tarcísio e tal, os caras podem se unir de forma estratégica e racional, sim. Mas eles têm esse lado, esse lado, tipo, da... Aprendi com ele, necropolítica. 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 A política interessada na morte, na destruição. Na morte, na destruição, tá ligado? Então, isso daí, querendo ou não, eu acabo afastando essa, sei lá, de repente, essa possibilidade deles pensarem dessa forma racional, saca? Tipo, mano, a gente é racional, a gente vai separar uma coisa da outra. Porque o próprio governo Bolsonaro mesmo, quando ele fazia, imitava pessoas com falta de ar, essa coisa... E as pessoas vibrando ali, é isso, é isso, é isso, bandido, é isso, é isso, vamos exterminar a petralhada, é isso, é isso. Tipo, mano, é um governo que, pô, vendeu muito isso, tá ligado? E sabe uma coisa sobre a extrema-direita que a gente tá começando a perceber na comunicação? Tem muito método. É menos espontânea do que a gente acha. Por exemplo, teve uma pauta sobre reforma tributária, mês atrás, mais ou menos, em que o Eduardo Bolsonaro compartilhou um post falando da reforma tributária. Ah, vão cobrar muito mais do seu alimento e não sei o que, blá blá blá. E ele compartilhou um mapa do Brasil com os estados errados, nas regiões erradas. Como se São Paulo estivesse na região sul, como se a Bahia estivesse no sudeste e tudo mais. Qual a primeira coisa que a gente faz? Hora que a gente vê esse mapa. Opa, deixa eu compartilhar aqui nos meus stories a burrice do Eduardo. Primeira coisa que a gente faz. O que ele conseguiu fazer ali? Pautar a discussão. Ele sabia que o mapa tava errado. Quantos assessores esses caras têm? O próprio Jair compartilhou essa publicação. Quantos assessores esses caras têm? Sempre tem alguém pra filtrar. Sempre tem. Qualquer pessoa que trabalha pra um político como o Eduardo ou como o Jair, sabe que a Bahia não fica no sudeste e nem que São Paulo fica na região sul. Então, a partir de uma necessidade nossa de apontar a burrice deles, eles pautaram parte do debate. Porque eles pensaram assim, se eu só reclamar aqui dessa reforma tributária, ninguém vai compartilhar nada. Então, deixa eu... Uma das coisas que eu já reparei também que tem método. Errar palavras em inglês. Vou fazer... Eu, Eduardo, ali vou fazer um tweet. Deixa eu escrever uma palavra em inglês de um jeito bem errado pros espertão lá da esquerda compartilhar a minha burrice. Pra mensagem... Mais e mais e mais espalhada. Tem tática, tem método. Esse método que eles utilizam, a gente tem cada vez mais percebido. Por isso que eu falo assim, muito pouco na política é espontâneo. Tem muito assessor. Tem muito orientador. Então, a necropolítica... E isso faz ser muito pior, né? A necropolítica, ela não é algo assim, Nossa, deixa eu falar mal aqui dos petistas, falar que eu vou metralhar e isso ser uma coisa espontânea. Não é. É roteirizado. É pensado antes. Quando ele imita numa live uma pessoa com falta de ar, é pensado. Não é tão espontâneo assim. Vocês devem ter visto fotos do Bolsonaro, ele comendo frango, com aqui tudo sujo de farofa, a calça tudo suja de farofa. Viralizou. Viralizou porque quem é de direita fala, Nossa, como é humilde o nosso presidente. Simples. Ele é simples, ele come frango na rua. E a esquerda compartilhando, falando assim, Nossa, o cara quer ser simples, mas ele é um porcão. Que tá todo cheio de frango e tal. Aquilo é cena montada. E algumas pessoas... Depois o cartãozinho dele mostrou que ele não era tão humilde assim. É, então. Então, acho que tem muito método na comunicação dessa galera. E a gente cada vez mais tem aprendido. Eu sou um fascinado de estudar isso e tentar traduzir essas complexidades em conversas como essa, nas redes sociais, né? E explicar que eles fazem isso. Os caras são especialistas em soltar a cortina de fumaça. Especialista, cara. E eu criei uma teoria minha, tá? Ninguém falou isso, não. Que ao invés de cortina de fumaça, é o caos de fumaça. Que é o grau acima. É você quase cometer um crime... Depois você vem apaziguar. Resvalar ali pra desviar o assunto. Porque cortina de fumaça é você soltar uma outra notícia que dá uma desviada no assunto. Não, o bolsonarismo, ele quase comete um crime pra ter de versar e ir pra outra direção quando eles veem que algo deles pode vir à tona. O que que é isso? É, por exemplo, o Bolsonaro no 7 de setembro e ir lá e falar, sim, que não obedece mais nenhuma ordem que venha do Barroso e do Alexandre de Moraes. Quando ele fala isso, não é espontâneo. Ele sabe as consequências... Gratilho, né? As consequências de você não obedecer um ministro do STF. Ele sabe. Mas por que que ele faz isso? Porque tinha outros BOs dele ali emergindo, rachadinha, coisas relacionadas à vacina. Ali tava muito no momento da propina da vacina. Da CPI e da Covid. Então deixa eu vir numa manifestação aqui e falar tudo que vier do Alexandre de Moraes e do Barroso, esse presidente não mais obedecerá. O que que eu chamo isso? De caos de fumaça. Porque a cortina, ela é um degrau abaixo. O caos de fumaça é o que o bolsonarismo fez. Quase cometeu um crime pra desviar de outro. A cortina, ela é um crime pra desviar de outro. Obrigado.